Após fofoca de moranguinho, Deolane e Débora armam barraco nada como uma manhã comum em A Fazenda. Nesta quinta-feira, 15, por volta das 7 horas, os participantes do reality show entregaram um barraco daqueles. Deolane e Débora trocaram ofensas pesadissimas após uma fofoca de moranguinho na madrugada. Safada, pilantra, fuchiqueira e mentirosa, disparou a doutora. A treta começou com uma conversa entre Débora e moranguinho. Na ocasião, a atriz desabafou com a esposa de Naldo Beniz sobre Deolane e Pétala. Ela disse que a doutora tem forçado situações, falou que sabe coisas sobre o passado de Pétala que nem Léo Dias sabe, chamou Deolane de arrogante e acusou Pétala de fazer figuração no reality. Moranguinho não concordou com as opiniões de Débora e afirmou que ela deveria conversar diretamente com Deolane. Em seguida, na casa da árvore, moranguinho contou para as amigas tudo o que ouviu de Débora. Deolane se irritou e foi tirar satisfação do seu modo mais esquentado. Na discussão, a advogada falou sobre Débora ter um engajamento baixo nas redes sociais e a acusou de deixar calcinha suja espalhada pela casa. Semente plantada vale lembrar que antes da confusão, Débora e Deolane estavam se dando bem no reality show. Os desentendimentos começaram depois que o colunista Léo Dias revelou na pré-estreia que o marido de Débora tinha feito provocações nas redes sociais garantido que apenas a atriz poderia tirar o prêmio de Deolane. Na ocasião, a doutora disse que não se deixaria influenciar por informações externas, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Nas redes sociais, o público celebrou a escolha do elenco e o entretenimento que a temporada tem entregado em menos de uma semana no ar. Além da briga de Deolane e Débora, a edição já entregou uma treta entre Bruno Tálamo e Alex, Moranguinho e MC Krell, Cheyenne e 90% dos participantes. A Fazenda 14 começou oficialmente nesta terça-feira, 13, com um elenco de peso, recheado de celebridades, influencers e personalidades da mídia. O reality show estreou a todo vapor, com um barraco entre Deolane Bezerra e Cheyenne, uma gafe de pétala barreiros e uma disputa acirrada para a última vaga da competição. Para atiçar ainda mais a curiosidade dos espectadores, a Record TV, que já anunciou punição aos participantes que se manifestarem sobre política, divulgou as fotos oficiais dos participantes. Essas imagens acompanharam os peões em todos os materiais do programa, como a vinheta, propagandas e publicações de redes sociais. Confira os registros na galeria.